Fala pessoal, tudo bem? Depois dos reviews da L3-55 e da L3-65, que vocês podem acompanhar aqui em algum lugar da tela, nós trouxemos a L3-75, que é a nova impressora da linha EcoTank da Epson, que você confere agora no review. Antes do nosso pequeno tutorial de como reabastecer a sua EcoTank, é importante esclarecer as diferenças da utilização dos convencionais cartuchos para os tubos de tinta. Os tubos são bem mais econômicos, até porque comportam muito mais tinta, enquanto os cartuchos normais trazem apenas 2ml e imprimem cerca de 100 páginas. Os tubos vêm com 70ml e imprimem, segundo a Epson, 4.500 páginas. Tudo bem que é óbvio que não dá para chegar a esse número em nossos testes, mas só vendo a diferença de tamanho já dá para se ter uma ideia da economia. Só que há um problema, depois de abertos, os tubos de tinta têm uma validade de 6 meses. Ou seja, as EcoTanks são econômicas exatamente para quem imprime bastante. Dito tudo isso, vamos ao tutorial. Primeiro, use luvas descartáveis e coloque papel toalha embaixo da impressora, ou você irá se sujar bastante. São 4 tubos de tinta, preto, ciano, amarelo e magenta. O tanque fica acoplado do lado direito da impressora. Você irá despejar todo o conteúdo do tubo sem sobrar nada. No novo modelo, não é necessário desencaixar o tanque ou mexê-lo. Basta abrir a tampa da cor que você irá preencher. Não aperte os tubos com força, ou você irá fazer uma verdadeira bagunça. Depois de despejar todo o conteúdo do tubo no tanque, feche a garrafa e o compartimento da impressora. Após o processo, basta apertar o botão Cancelar para que a impressora carregue a tinta. Esse processo deve demorar 20 minutos. Após isso, ela já está pronta para o uso. A L375 pouco mudou desde a sua última versão, mesmo em seu design, que continua sóbrio e na maioria preto, com poucos detalhes em branco. Se olharmos bem, apenas o seu tanque de tinta é que foi alterado e está colocado na lateral da impressora, aumentando sua altura. O tamanho dela é uma das grandes vantagens, já que ela não ocupará muito espaço. Na parte da frente, temos os botões de copiar, cancelar e conectar o Wi-Fi. A Epson também entrega um cabo USB na caixa. Assim, se você não quiser ou não precisar da impressão remota pelo Wi-Fi, basta conectar o cabo USB ao seu PC, para que a impressora faça o trabalho sem dores de cabeça. No que diz respeito ao desempenho da L375, a impressora é capaz de imprimir 25 páginas de texto em pouco mais de 4 minutos, uma média de 6 páginas por minuto. Nas páginas coloridas, em resolução normal, a impressora levou 30 segundos para imprimir uma foto, uma velocidade bastante alta para este porte. Já nas resoluções máximas, as imagens coloridas levam muito mais tempo e utilizam muito mais tinta, mas em contrapartida secam bem mais rapidamente e não ficam com cheiro. Na usabilidade, o visor digital faz falta, principalmente para fazer cópias, já que nesses casos será necessário apertar o botão de copiar o número de vezes que deseja copiar o documento, ou seja, 9 cópias igual a 9 toques. Além do que, muitas vezes temos que ficar de olho na tela do computador para testar algum problema na impressão. Se tivesse um painel eletrônico, bastava olhar no visor da própria para saber qual era o problema. Fora a folha A4, a impressora também pode imprimir A5, A6, B5, carta, meia carta, envelopes, C6, DL e papéis fotográficos. Para utilizar a impressora via smartphone, é necessário o app da Epson, que está no Android e no iOS, o iPrint. Nele, você poderá imprimir fotografias que estão no celular, documentos salvos na nuvem e até digitalizar conteúdos. Você pode, inclusive, comprar a tinta pelo app. Parece complexo, mas o menu é bastante intuitivo. As funções estão bem separadas e basta seguir os passos para executá-las. A atualização do app corrigiu o visual rústico e os erros de português, sendo que agora é uma aplicação bem completa. As configurações de impressão são basicamente as mesmas em relação aos computadores. Apenas notamos que não é possível imprimir as fotos em alta resolução, apenas em resolução normal, que não é ruim, mas o app poderia oferecer esse recurso. Por aqui, nada mudou. A área máxima de digitalização continua sendo a mesma da geração anterior, 29,7 cm por 21,6 cm. E o software também é o mesmo, com os quatro modos já conhecidos, automático, casa, escritório e profissional, sendo que todos podem sofrer alterações do usuário, mas cada um possui uma função. Por exemplo, no modo casa já vem pré-definido para salvar o arquivo em JPEG, em até 4.800 dpi. O profissional, por sua vez, possibilita o ajuste de mais partes complexas, como estorograma, quantidade de cores e pode digitalizar em 9.600 dpi. Já o modo escritório imprime em 1.200 dpi e já é pré-definido para salvar em PDF. Com o software é possível digitalizar em preto, escala de cinza, cor, fazer ajustes de contraste e brilho, tirar ondulações, remover poeira e etc. Bom, em comparação à L365, a L375, que é essa versão aqui, não mudou tanto assim. Foi só mesmo o tanque de tinta que foi a parte lateral, que facilita a troca de tubo e tudo mais. O que vale mesmo dizer é que a linha EcoTank é voltada para quem imprime bastante, seja dentro de casa, seja numa empresa pequena, por exemplo. Se você não imprime tanto assim, não vale a pena, porque a tinta acaba secando depois de seis meses. Então, por exemplo, se você imprime muito, vale muito a pena. Se você imprime tanto assim, é melhor apostar nas impressoras de cartucho convencionais mesmo. Então, por hoje é só, pessoal. Se você gostou da L375 e quer saber quanto ela custa, é só ver aqui nas ofertas no card aqui em cima. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que a gente responde para vocês tudo certinho, tá bom? Até a próxima!